Um grupo de cerca de 20 pessoas ocupou o gabinete do reitor da UNB no início da noite desta quinta-feira, 3 de dezembro. O motivo, segundo eles, foi o não pagamento da Bolsa de Assistência Estudantil no mês de dezembro. Em coletiva imprensa, a reitoria informou que o pagamento será feito dentro do prazo estabelecido, o quinto dia útil do mês. O contingência das universidades foi dividido. Foi 50% em infraestrutura, 10% em custeio e zero em assistência estudantil. Então não houve nenhum corte, zero de corte. E como eu falei, é uma verba carimbada. Na semana, nessa semana que estamos passando, por causa do decreto, por causa do déficit, por causa da crise orçamentária, de fato não podíamos pagar nada. Agora foi votada a lei pelo Congresso na quarta-feira. Na quinta-feira, ontem, o decreto, pelas informações que foi assinado, passei a semana inteira em contato com o MEC. Então o MEC garantiu o pagamento o mais rápido possível e vai fazer, eu não tenho dúvida, sempre fez e nós vamos fazer. Eles ocuparam a reitoria, passaram a noite por aqui e, segundo eles, todas as informações estão disponíveis no facebook.com, ocupação da reitoria da UNB. Segundo o reitor Ivan Camargo, hoje a UNB mantém 2 mil bolsas de assistência estudantil, num total de 27 milhões de reais. O reitor afirma ainda que elas são prioridade no orçamento da UNB. O pagamento, o dito pagamento das bolsas que temos que fazer até segunda-feira, estará garantido desde que a gente consiga acesso ao gabinete do reitor e às instalações da reitoria. Então esse é o ponto fundamental. E tem que ser acesso hoje, hoje a gente precisa desse acesso, porque senão a gente não consegue viabilizar o pagamento que essas pessoas, segunda-feira, sejam pagas.